Ao vivo para todo o Brasil, Lolita Rodrigues e a Maria, vem aqui a Sônia Maria Dorce, que foi a primeira criança a aparecer na televisão. Lima Duarte, como é que você está se sentindo neste momento, nessa homenagem tão bonita? Muito bem, muito bem, sempre nessa época eu fico muito feliz por lembrar os grandes, velhos amigos, os que de fato construíram essa televisão que, em última instância, até nos alimenta a todos. O Walter Durst, o Walter Foster, o Otávio Mendes, o Cassiano Mendes, a Ayrton Rodrigues. Não, e eu gosto muito de lembrar esses amigos, e nessas ocasiões eu aproveito para me lembrar deles, e erguer um pensamento até eles. Lima, e nesse momento, eu estou vendo que você está emocionado, acho que o tempo volta e você relembra tudo. Não, o tempo não volta, que ele não foi, né? O tempo está sempre aí, como diz o James Joyce, o passado não só não morreu, como ainda não passou. Ok, Lolita, como é que você está se sentindo nesse momento? Eu fico olhando o rostinho da Soninha, que eu conheci criança, fico olhando o Lima, que nós éramos dois meninos, eu tinha 17 anos, ele 16, e nós íamos de bonde, ele morava na Penha, e eu ia com a minha mãe, por Sumaré, tomava o ônibus. Eu paquerava, é. É, ele me paquerava, nunca se me impediu em namoro. E na volta, ele vinha de guarda-costas de mim, da mamãe, eu lembro disso que... Eu morava na Tatua Pé. Eu morava na Tatua Pé, e você na Penha. Eu morava na Penha, você morava na Pé do Marengo. É. Mas eu queria dizer, Ratinho, que é uma emoção muito grande, porque nós estávamos lá há 50 anos. Eram jovens, cheios de esperança, sem nenhum dinheiro no bolso, mas ricos de esperança e de sonhos. E a vida, realmente, o sonho se fez realidade. E passados 50 anos, nós estamos aqui, amigos ainda, graças a Deus, lembrando dos que se foram, mas com muita alegria de ver os que ainda estão conosco, trabalhando, se sentindo úteis. A velhice só se apresenta quando a gente não tem finalidade nenhuma. E graças a Deus, nós, agora, todos setentões, temos ainda muita coisa para fazer, porque nós somos vendedores de ilusões, e as nossas ilusões são maiores ainda do que aqueles que nos atendem. Enquanto nós tivermos ilusões, nós sempre estaremos vivos e seremos eternos. Olha, Ratinho, muito bonito. E aqui a Sônia Maria Dorce, ela foi... Obrigado, é um prazer mesmo ter estado aqui essa noite com esses velhos companheiros, queridos companheiros, e quero abraçar você por essa homenagem que você nos presta, tão delicado, tão gentil. Muito obrigado, Ratinho. Boa sorte para você e para os seus telespectadores, que se contam uns milhões, eu tenho certeza. Um abraço a todos. Obrigado, Lili. Lili. Que declame, ela não quer cantar, mas declame o hino da televisão, que são palavras do príncipe dos poetas, o Guilherme de Almeida. Declama para nós. Mas que grande ideia do Lima, grande ideia. É, cantar eu não vou porque a minha avó já foi embora. E a Hebe também não deixa, ela só pode cantar no programa dela. Mas a letra é uma alusão a índiozinho da TV, a bandeira do estado de São Paulo, a bandeira das três ilícitas, e já antevendo a televisão colorida. Vingou como tudo vinga no teu chão, piratininga, a cruz que a enchieta plantou. Pois disseá que ela hoje acena por uma altíssima antena, a cruz que a enchieta plantou. E te dá num amuleto o vermelho, branco e preto das contas do teu colar. E te mostra num espelho o preto, branco e vermelho das penas do teu cocar. Obrigada.